Teve goleada, né? Olha, foi a maior goleada do campeonato até agora. Piraí, de branco, atropelou o Coatiz do Centro de Eventos de Piraí. Então, em casa, diante da torcida, o Russinho foi o destaque, marcou três gols. Zé Reinaldo e o D também brilharam, dois gols para cada um. Foram cinco gols no primeiro tempo, mas seis no segundo. E no fim, Piraí venceu por 11 a zero. A goleada garantiu Piraí o primeiro lugar no Grupo A e a vaga nas quartas de final. Coatiz segue na lanterna, não marcou nenhum ponto. Até agora, perdeu todos os sete jogos.